Professor Luiz, sobre a organização do novo projeto de mudanças climáticas do nível do mar na mansão brasileira. Sim, então agora a gente tem esse projeto, um projeto novo, que está começando agora. A gente acabou de encontrar a comunidade brasileira e isso representa um grande desafio, porque a comunidade brasileira nunca foi unida em trabalhar em mar profundo. Então esse aqui é o primeiro projeto de verdade onde se une a comunidade brasileira para estudar temas globais relacionados ao Brasil. Quais são? A variação do nível do mar, que é um tema extremamente... Um país continental como o nosso. Exatamente, mas por que é muito importante no Brasil? Primeiramente porque não existem dados globais relacionados com a variação do nível do mar no Atlântico Sul. Segundo, porque a margem brasileira é uma margem passiva. Então ela pode se estudar com grande facilidade para explicar as mudanças da variação do nível do mar nos últimos, em várias escadas, nos últimos 100 anos, nos últimos 10 mil anos, nos últimos 2 milhões de anos. Então a gente quer reconstruir essas variações em várias escalas, como elas aconteceram. E qual é a resposta da costa brasileira? Hoje como hoje, as maiores variações do nível do mar são relacionadas ao convertimento de gelo. Que não é um assunto muito simples para ser estudado. A gente não tem dúvida sobre o fato que a Terra está mudando e que o clima está mudando. Isso é um fato que, infelizmente, não tem como não afirmar. Não perceber e não falar, né? Mas não é uma nossa percepção. Tem dados objetivos, matematicamente perfeitos. Que não tem, porque ninguém pode não confiar nesses dados. O Observatório de Maui, que é uma ilha sem população, que foi sempre sujeita às mesmas condições. E um dado que foi recolhido dia por dia das temperaturas anuais, mostra um aumento da temperatura constante. Outro Legenda Adriana Zanotto